Bacon assim você nunca comeu. Vem comigo aprender essa maionese que é maravilhosa. Vamos lá para o vídeo de hoje. Aqui eu tenho aproximadamente 200 gramas de bacon. Vou cortar aí em fatias grossas e vou pegar essas fatias e levar para a airfryer, para torrar muito bem. Agora no liquidificador adiciono 150 ml de leite e o nosso bacon já torrado. Vou quebrando aí com a mão mesmo. Pessoal, esse bacon fica super crocante feito assim na airfryer. Tem até que ter cuidado para não queimar. Agora coloco uma pitada generosa de sal, uma pitada de pimenta do reino. Mas lembrando que os temperos você ajusta a seu gosto. Agora vou tampar o liquidificador e vou adicionar o óleo. O óleo ele deve ser adicionado em um fio fino e contínuo. Você pode achar que vai dar errado, mas vai na fé e vai adicionando o óleo que uma hora vai dar o ponto. Enquanto vou adicionando aqui, já vai me contando de onde você me assiste. Acho que eu quero saber até onde esse meu vídeo chegou. Ah, no fim do vídeo também tenho um pedido para te fazer. Me dá uma nota de 0 a 10. Avaliando essa receita. E me conta também se você já conhecia essa maionese de bacon. Que vou te falar, é sensacional. Aqui como você pode reparar, quanto menos você esperar, ela vai engrossar super e o liquidificador vai ter dificuldade de bater. Nesse momento você pega uma espátula para rapar muito bem as laterais e terminar de liquidificar a nossa maionese. E já está pronta. É fácil assim de fazer. Ah, uma dica. Se o leite estiver gelado, é mais fácil para dar o ponto, tá bom? Olha só essa consistência. Impecável, não é mesmo? Agora vou passar para um potinho. Aqui rendeu esse potinho. De aproximadamente 200 ml. Você vai ajustar a quantidade de acordo com a quantidade de leite. E também com a quantidade de bacon que você vai saborizar aí, tá bom? Ajusta de acordo com a sua família. Aqui essa quantidade foi o suficiente para consumir com os petiscos e fazer também uns hambúrgueres. Pessoal, faz na sua casa que você não vai se arrepender. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece da minha nota de 0 a 10. Não deixe de assistir o vídeo de amanhã. Um abraço! E aí